Nós chegamos a evitar o valor do prejuízo, mas nós evitamos que a Caixa Econômica Federal tivesse um prejuízo de 400 mil reais, que é o valor do crédito imobiliário que ele estava prestes a ter aprovado e se beneficiado através do uso dos dados do irmão, e também o valor de 22 mil reais que estava na poupança, na conta poupança do irmão, que ele conseguiu transferir da cidade de Nova Crixás para Goiânia e com o uso dos documentos falsos ele estava conseguindo subtrair esse valor do irmão dele. Agora, ele furtou os documentos ou ele adulterou os documentos do irmão? São documentos falsos, ele adquiriu de alguma forma ou até mesmo fabricou, agora nós temos que continuar as investigações para poder expandir essa informação, e usava esse documento falso com a foto dele, mas os dados do irmão. E aí, se passando pelo irmão, ele conseguiu transferir essa conta e estava conseguindo esse crédito aí na Caixa Econômica Federal. Agora, como é que o irmão descobriu, como é que a vítima descobriu, delegada? Na verdade, fomos nós que informamos a vítima ontem, depois da prisão, porque a informação chegou até a Delegacia de Crimes Cibernéticos através de uma denúncia. Uma pessoa de forma anônima nos procurou ontem, nos primeiros minutos, assim que abrimos a delegacia, e nos passou informações detalhadas sobre o uso desse documento falso por ex-criminoso. Ao investigarmos, levantarmos as primeiras informações, a gente verificou que ele tem diversas passagens policiais no estado de Goiás, inclusive em Nova Criciás, ele já foi preso por uso de OAB falsa, se passando por advogado. E ontem, quando os policiais realizavam a prisão dele na porta do banco, uma senhora que estava sendo atendida no banco viu a movimentação, foi olhar e o reconheceu. Ela foi vítima de golpe aplicado por ele em 2019 e acabou perdendo 2 mil reais para ele, porque pagou pelos serviços dele, porque acreditava que ele era advogado. Agora, delegado, qual foi a reação do irmão, da vítima, quando descobriu que o irmão estava usando documentos em nome dele? Eles ficaram muito assustados porque esse dinheiro que estava na conta dele é oriundo de uma indenização, de um acidente de moto que esse irmão sofreu em 2015 e ele ficou com deficiência física, ele não consegue trabalhar mais, ele fica em casa sob os cuidados da família. Então, esse dinheiro, ele era o refúgio, o conforto, a segurança dessa família. Então, eles ficaram muito assustados, muito agradecidos à Polícia Civil ao mesmo tempo, a essa pessoa que denunciou mesmo que de forma anônima, porque evitou que ele perdesse todo esse dinheiro que veio da indenização dessa deficiência que resultou para ele e acabasse ficando sem nada. É a segunda vez que esse preso aplica golpes usando dados do irmão. Na primeira, ele fez dois cartões de crédito, negativou o nome do irmão e isso tudo trouxe muito transtorno para essa vítima. Meu Deus, né? Se um irmão está fazendo isso com outro irmão, eu imagino que ele não faz com outras pessoas, né, delegada? Por isso, a intenção de divulgar a imagem dele, nós, assim, nos respaldamos na lei, inclusive, para que outras vítimas possam procurar pela delegacia distrital que atenda a sua área de região e denunciar que foram vítimas desse homem também. Porque pelos documentos, por todo... papéis com anotações, informações que a gente encontrou com ele, certamente existem outras vítimas, sim. Então, se você reconhecer esse homem, caso você tenha sido vítima dele de alguma situação, procure a delegacia de crimes cibernéticos, pode ir ao 197, pode buscar outras formas também, ou então pode ligar para vocês, né, delegada? Sim, no 3201-2650 a pessoa pode ligar, pode explicar o que aconteceu com ela e nós vamos direcionar essa vítima para a delegacia na qual ela deve procurar e ser atendida. Delegada Sabrina Leles, muito obrigado pela informação. Eu fico imaginando o seguinte, eu me coloquei aqui, delegada, no papel da vítima, né? A pessoa vai saber, você ficar sabendo que o seu irmão usou os seus dados para aplicar um golpe pela segunda vez, deve ser uma sensação horrível, né, delegada? Horrível. Por isso o nome da operação, né? Irmão Traíra. Porque com um irmão desse, né, traição na mais pura, no mais puro conceito do que existe de traição, um irmão fazer isso. Ainda mais com um irmão com deficiência, dependente, enfim. Meu Deus. Delegada, muito obrigado aqui pelas informações. O pessoal continua, os golpes continuam muito aí, delegada? Infelizmente, viu, Oloares? E assim, a cada dia eles se transformam, né? Esses criminosos podiam usar toda essa criatividade para o bem, mas eles usam para aplicar golpes. E eu sempre bato, vamos procurar educação digital, procurar se informar, saber as formas de se proteger. Esse irmão mesmo, ele tinha uma senha bancária muito óbvia, muito fácil, com datas de nascimento, com letras fáceis, e isso facilita para o criminoso.